Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 e temos certeza que com tudo que a gente já convençou que dá como vai ser muito útil a esse time do Vitória está começando aí algumas contratações que no início da próxima semana nós teremos outras outras boas contratações a gente está sentando assim assinando e a gente manda vocês então é isso que ele seja o último como a gente espera dele pelo grande jogador que ele é é isso aí pode começar? pode, tchau, obrigado eu tenho algumas perguntas por sinal, pode fazer no final para que a gente faça não dá para si se quer fazer, pode fazer a imagem que a gente tem do Atalha de Pobinelo com você sempre muito positiva não precisa ter um problema de eleição você vem na questão física como é que você vem depois desse ano um pouco mais complicado como é que você está fisicamente para começar esse ano bem sinceramente boa tarde para todos estou bem estou bem de ânimo estou muito feliz de estar aqui eu quero agradecer o diretor esportivo o presidente pela oportunidade de estar aqui estou bem fisicamente me sinto bem tomara que esse ânimo não seja igual ao ano passado então vou me preparar fisicamente e mentalmente para que isso não aconteça de novo Oi Tato Fernanda Varela da Costa do Correio você teve propostas do Bob inclusive acho que aqui já faz algum tempo eu queria saber o que foi que mais a gente atraiu o que é a escolha pelo Júlio é verdade é verdade que teve várias propostas mas faz tempo que ele queria me contratar eu sempre vou no lugar que me sinta bem e na verdade ele foi muito sincero que ele queria eu então eu estou aqui e vou tentar responder o qual eles fizeram comigo aquele trabalho aquele esforço que eles fizeram por mim vou tentar dar a vida porque é isso que eu considero um cara legal bom Dato você mal chegou a Salvador e a recepção da torcida nas redes sociais já o coloco como maestro 10 no Vitória como é que você se sente chegando em uma casa já tendo três receptivos de alegria de festa acreditando que você realmente vai ser o cara do mundo no esporte no Vitória isso é muito bom porque eu também chego com muita muita vontade de jogar de jogar muita bola eu vou tentar vou tentar dar o meu máximo e bom eu sinto esse carinho para o torcedor do Vitória eu vou tentar dar o meu máximo para que eles possam ter um grande ano igual meus companheiros igual eu igual a diretoria igual a todo mundo então eu vou tentar dar a vida para demonstrar o afeto que eles têm bom não sei se você conhece mas deve conhecer em 2013 nós recebemos o argentino aqui que era escudeiro ele terminou deixando o Vitória como um e do outro é uma boa inspiração a sua chegada quem sabe para seguir esses passos do seu nível não só por isso se não porque também poder abrir várias portas para grandes jogadores também para vir para confiar aqui no Vitória espero que seja um ano bom para que outros jogadores de alto nível queiram vir para cá porque é isso que a minha ideia também abrir a porta para grandes jogadores virem para a Vitória você conhece jogadores aqui perdão você conhece jogadores aqui a sua relação com a Geofux como é a sua relação com as pessoas que estão aqui no clube por isso há muitos jogadores para ser sincero mas seguramente agora segunda-feira eu vou conhecer os meus companheiros vou interagir vou saber vou saber melhor dos meus companheiros e seguramente vou conhecer ele a gente chama Doutor Moutinho que rolou uma brincadeira nas redes sociais sobre o Bora Bahia que você escreveu que é um grito de guerra do maior rival do Vitória você sabia dessa brincadeira você colocou sem saber e depois alguém te falou como é que foi essa história não, sinceramente uma boveada não é minha mas eu queria falar que ia estava indo para o Estado é diferente a minha língua é diferente mas isso ficou para trás te explicaram é, me explicaram mas eu estou no Vitória não estou no rival então eles têm que estar feliz que eu estou aqui e eu estou muito feliz de estar aqui também então já ficou para trás claro é, o Vitória tem o costume de apostar entre os estrangeiros você acha que pelo fato de já estar no Brasil há alguns anos você sai na frente também na disputa porque tem aquele período de adaptação que vai ficar ainda um pouco assim mas se eu não demonstrar todos os dias que eu quero ser melhor todos os treinamentos todos os jogos isso não vai jantar nada eu continuo com a mesma alegria que quando vim aqui no Brasil eu quero todos os dias me treinar todos os dias quero ser melhor mas é por isso que você falou eu corro um pouco na mente mas de nada adianta se eu ficar com isso na minha cabeça e não querer treinar então é uma estou na frente mas também eu sou um cara que se dedica e constantemente procura o máximo e chegar a um nível melhor eu sei que nessa etapa de pré-temporada sempre há receio de divulgar nomes que as vezes não estão fechados e incompreendo e até extremamente compreensíveis para vocês mas é impossível a gente não perguntar quando surgem especulações de alguns nomes então eu queria perguntar sobre duas coisas que estão acontecendo primeiro sobre Luca do São Paulo se existe algum tipo de verdade eu estava pensando no Luiz Fabiano também que chegar a comentar a gente confunde os times é o Luca é uma questão e a outra é desses nomes que a gente está comentando que se negocia já tem um que de fato já vai chegar agora com o biscoito que a gente comenta existem nomes que podem ser anunciados de fato como esses três já foram apresentados tem muita gente que já estão apresentados muitos já com tudo acertado entre clubes atletas e o próprio procurador só que a gente está tendo a cautela de esperar ele chegar como fizemos agora com o seu procurador veio aqui e veio começar a acontecer na segunda-feira e pode ser até que segunda talvez um ou dois não estejam ainda porque há um problema de alguns nós vamos ter alguns casos de troca de jogadores aí já aumenta o número de pessoas que você tem que ficar contactando eu só diria a você que o jogador vai trazer muitos jogadores de muito boa qualidade vocês podem ter certeza disso se eu quisesse contratar qualquer um já tinha contratado porque as ofertas são muito grandes a todo instante jogadores sendo oferecidos mas a gente sabe exatamente quem a gente quer qual foi o caso de dados a gente queria dados e todos os outros que estão chegando são jogadores que nós queríamos não foram jogadores não foi o procurador o agente de dados que diz é o ente que foi atrás são coisas diferentes então a gente sabe os jogadores que a gente quer nós não estamos especulando o mercado nós sabemos quem nós queremos a demora também é por isso a demora por ser um perigo de festa muita gente viajando e isso dificultou mas tenho certeza Luiz Fabiano ele diria que não existe nada porque eu estou vendo que a gente está falando muito nenhum contato não é um jogador que nós fizemos nenhum contato nem faremos mas tem muitos outros que a gente espera que segunda-feira a gente já presente talvez 80% dos jogadores que vão formar e lembre uma coisa até nós estamos formando um elenco para o ano todo nós vamos ter nós não estamos formando um time nós estamos formando um elenco vocês vão ver quando todos estiverem aqui que a preocupação não é lenta para a gente trabalhar desde janeiro para quando chegar na porta do brasileiro a gente só vai ver aqueles que por uma razão ou outra não estiveram tão bem que a gente precisa até fazer a reposição mas a gente está trabalhando tem uma frase que a gente está usando aí no departamento de futebol é não errada claro que quando você contrata muitos jogadores nem todos correspondem por fase por qualquer razão mas nós vamos ter esse time de janeiro que será um time no campeonato brasileiro claro que na frente a gente sempre vai estar buscando uma coisa melhor então nós não precisamos fazer um time estamos formando um elenco dádolo você conhece o pistolete conheço sim vocês tem estilo de jogo parecidos você acha que é interessante de repente ele obviamente sendo anunciado vocês atuarem juntos sim dois grandes jogadores podem jogar juntos que bom né é bem melhor para o time quanto mais jogador bom bem vindo tem mais uma sim só mais uma gente depois o nosso presidente vai finalizar o nosso encontro tá eu queria a pergunta eu queria mais para os dois para o senhor Valdeira e para o presidente Juan de Aldeira eleição aconteceu no meio do mês de Natal e tal e não teve muita coisa nem promessa de presente nem no primeiro momento a torcida do Vitória caiu fora e caiu fora com um anúncio de torcida e fósseis eu pergunto a exemplo de dado esse é o primeiro presente que a torcida está recebendo no ano de 2017 Simão tenho a certeza disso esse é o único presente já para iniciar uma série de jogadores que devem enxergar que vocês vão gostar e principalmente a torcida do Vitória esse talvez está abrindo a porta está abrindo a porta e virão outros jogadores aí que com certeza vocês vão aprovar vamos só finalizar com o nosso presidente boa tarde quero desejar que as boas-vindas a Dato e dizer que o nosso trabalho nesses últimos 15 dias tem sido intenso árduo porém sabemos da nossa responsabilidade principalmente com relação a torcida do Esporte do Vitória nós torcedores queremos um time vencedor queremos um time que possa nos orgulhar não só jogando aqui no estádio do Pabradão mas também fora nós não queremos uma equipe competitiva e para isso nós estamos na mira ou melhor estamos na mira de grande jogador do futebol brasileiro se o gol de primeira que assumiu não teve final de ano não teve Natal não teve nada não teve festa para ele ele sabe da responsabilidade para que em segunda-feira a gente possa ter realmente uma equipe já se não está bem para que a gente possa enfrentar os desafios que vêm pela frente durante o ano de 2017 então mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui e principalmente desejar novamente as boas-vindas ao nosso lado só para iniciar porque hoje é sexta-feira vai, vai, vai aproveitar o presidente e o Alvira é te perguntar alguma novidade alguma evolução ou não no caso do Marinho ou na segunda-feira que se apresentava presidente eu posso falar a respeito desse assunto nós tivemos como todos tem acompanhado duas reuniões muito intensas muita discussão e evidente o Vitória teve a posição dele colocou a posição dele de que a saída de Marinho seria mediante ao pagamento da multa estipulada em contrato e ao final ontem o empresário dele Jorge Machado se colocou à disposição de efetuar esse pagamento mas enquanto isso não correr o Marinho ainda é nosso jogador hoje agora ele é nosso jogador mas espero que durante essa semana transcorrer a questão burocrática que é a questão de pagamento documentos do toque buzeiro etc é isso aí obrigado obrigado